E olha, atenção! Estão abertas as inscrições para o Programa de Qualificação Profissional Renova DF. São 1.500 vagas e 500 vagas reservas para cursos como carpinteiros, jardineiro, eletricista, encanador, entre outros. Além de aprender, os inscritos também recebem uma remuneração ao final desse curso. Todas as informações e as inscrições para concorrer a uma vaga você encontra no site da Secretaria do Trabalho, no www.trabalho.df.gov.br.